É isso aí minha gente, estou aqui na BR-232 Mostrando a você como esse lado está maravilhoso Os carros passando, para cá tudo Agora estamos sabendo que ali em cima tem protesto E quero mostrar a vocês como tem um protesto na BR-232 Como é que fica gente, olha Olha aqui A BR toda Vai juntar Olha para aqui A BR toda parada na rede E a pô A gente está podendo chegar lá porque está cedo Olha Vou tirar mais uma brilha Vou escutar aqui Estou aqui no meio da BR-232 2, 3, 2 Tudo parado Olha Não tem que agradar muito Então tem que ser que dá para passar Mas está pra ver Tudo parado Aqui Vem na BR-232 Só está passando moto Estamos aqui em frente da pedreira E na pé do rio A descanso aqui está aqui O engarrafamento O engarrafamento Está indo para lá para o final Então agora vou mostrar esse lado aqui a vocês E agora está abrindo e agora está abrindo e vai de viagem Um abraço aí Também cuidado com vocês aí Cuidado com esses protestos Principal Cuidado com a saúde Essa aqui Vou parar esse vídeo aqui Olha Essa aqui Vou parar esse vídeo aqui E aí Obrigado.